Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Confira aí um tour especial que o Lucas Neto fez na sua casa. Bom, eu sei que todo mundo deve estar curtindo o carnaval aí, né? Vocês que me seguem devem estar curtindo o carnaval, mas eu tenho cenas fortes pra mostrar pra vocês agora. Olha. Essa caixa aqui tem cenas fortes. Eu vou abrir. Eu vou abrir essa caixa aqui e vocês vão ver cenas fortes aqui. Estão preparados? Então lá vai. 3, 2, 1. O que será isso? Tirei da caixa. A caixa tá aqui, ó. Tem um Olaf gigante aqui também. Tamanho do nariz. O que será isso, galera? Fala pra mim. O que será isso? Sério, quero que vocês tentem adivinhar antes de eu abrir. Tentem adivinhar o que é isso aqui. É com vocês. Vai. Chuta. Adivinha. Quero que vocês sintam a emoção junto comigo. Olhem junto comigo o que é isso. Eu não sei virar câmera. Eu sempre erro. Lá vai. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Gente Um quadro original Do Hércules Maravilhoso Eu tenho a réplica dele aqui em casa E aí quando eu encontrei o original Eu surtei Vou mostrar a réplica pra vocês Olha a réplica dele aqui Estão vendo? Olha aqui Essa é a réplica dele Vou botar perto um do outro Eu tenho Esse quadro original Só existe um no mundo Um no mundo inteiro E tá na minha família E vai ficar pra sempre Ó Tá vendo? Kent é o pintor Essa é a réplica, olha Existem 95 réplicas Essa é de número 2 Existem 95 réplicas E a gente encontrou O original Olha isso Olha o original Só existe um no mundo Porque é o original Olha Olha É o meu quadro preferido É o meu quadro preferido Olha isso Réplica Original Eu tô até Eu tô ofegante Não é uma coisa simples de se conseguir Porque é raro Eu tenho outros aqui Que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui do Dumbo É original É original também Não tem uma réplica Mas só tem o original E é de uma pintora Que não usa preto Esse quadro aqui Ela não usou preto Pra fazer Tá vendo? Provavelmente ela é Sinistra Eu tenho outro original Aqui também Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eu vou contar pra vocês Sobre esse Esse aqui É feito com tinta de água É diferente Tá vendo? Eu tenho outro do Kent Aqui Cadê? Eu acho que eu tenho Que é o mesmo Que pintou o Hércules Deixa eu achar aqui Peraí Peraí É tudo Disney Esses dois são originais também Esse aqui Original E esse aqui O tamanho desse quadro aqui Eu tenho outro do Kent Eu só não tô achando Olha esse aqui também Também original Princesa Aurora E o seu príncipe encantado Bom, eu tô muito Eu tô muito feliz Porque a gente encontrou Esse quadro Vou voltar pra ele Porque eu sei que vocês Querem vê-lo Peraí Mas tem outras réplicas Que a gente não consegue encontrar Os originais Tão simples Mas a gente tem outras réplicas Olha só essa réplica aqui Que a gente tem Vê se vocês gostam Rapunzel Linda, né? E esse aqui Mufaz e o Simba Tem um pinball No meio da sala Aí você vê os pelúcias E aí do nada Você dá de cara Com um unicórnio No meio da sala Caso de criança, né? Ah, tem uns bichinhos aqui também Flamingo e Zebra E outro jogo aqui Esse jogo é maneiro Vocês conhecem? Você tem que fazer isso aqui Não consegui Tem uma girafa também E um dumbo Deitado nela Tem um monte de gente falando Que viu uma árvore de Natal Na minha casa É isso mesmo Não desmontei ela ainda Porque eu acho A árvore de Natal O enfeite mais bonito De todos Então Eu deixei ela aqui Tá vendo? E no meio da minha sala Isso aqui é a sala de jantar Aí no meio da sala de jantar Olha o que que tem Ah, é muito caso de criança, né? Meus filhos vão se dar bem Tem uma mesa de rock De disco E uma armadura Sinistra essa armadura, né? Dá medo Mas tem essa mesa aqui Eu amo jogar isso aqui Bonita Também tem a espada do Star Wars Bom, essa é a minha casa Espero que tenha dado pra matar Tem o Papai Noel também Esqueci de falar Espero que tenha dado pra matar A curiosidade de vocês É aqui que eu Fico Ó É bom, né? É bom, né? É bom, né? Melhorou Essa hora da noite É bom, né? Tchau